Programa Forma com Fabinho Said É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Programa Forma aqui pela TV Tati Então aproveite porque já estamos no ar! É isso aí pessoal e agora o Programa Forma está aqui na 25ª AgriShow Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação E nós estamos aqui no stand da Volkswagen do Brasil Por isso converso agora com o Rodrigo Lombardi Que é a gerente regional da Volkswagen do Brasil E hoje nós tivemos aqui também uma coletiva de imprensa Presença do presidente, daqui a pouquinho eu vou conversar com ele também Do Dado Guião, presidente da Sobrave Contando as novidades Rodrigo, da nova Volkswagen que vem por aí Já aconteceram alguns lançamentos esse ano, como nós acompanhamos Lançamento do motor da Maroc V6 Diesel Também o lançamento do novo Polo, o novo Virtus Agora o novo Tiguan também e vem muito mais pela frente E também estou a convite da Santa Emília Volkswagen Muito obrigado pelo convite Legal Fabio, eu que agradeço a presença, é um prazer estar aqui com você Realmente, a gente está aqui na AgriShow Mais um ano, celebrando os nossos novos carros e essa nova Volkswagen Importante ressaltar que é a primeira feira que a gente está trazendo o novo Tiguan Então quem nem conhece o carro, lançamento exclusivo na feira AgriShow Em breve vai estar nas concessionárias E também a Maroc V6, a picape mais potente da categoria Realmente numa pista extraordinária Esse ano a gente fez uma pista diferente dos últimos anos Para mostrar todo o desempenho do nosso novo motor Então é muita satisfação estar aqui com você e podendo estar nesse evento Muito obrigado e agora eu vou conversar um pouquinho também com o presidente Da Sobrável, Dado Guião E logo após também o presidente da Volkswagen Brasil Que esteve presente aqui na feira Até a próxima Rodrigo, muito obrigado Obrigado, eu que agradeço Fabio E agora eu converso com o presidente da Volkswagen para a América do Sul e Brasil Pablo Dissi, que está aqui no stand da Volkswagen durante a 25ª AgriShow Acompanhando a feira de tecnologia agrícola em ação E veio especialmente para uma coletiva de imprensa e contar as grandes novidades da Volkswagen Pablo, a nova Volkswagen Um prazer estar aqui no AgriShow novamente Estive aqui em 2005, 2006 É um prazer estar aqui nessa feira fantástica, a maior da América Latina E nós como Volkswagen temos muitas novidades Nós estamos em uma fase da nova Volkswagen Com um grande investimento aqui no Brasil de 7 bilhões de reais 20 lançamentos até 2020 Nós já lançamos 4 carros O novo Polo, o Virtus, a Amarok V6 aqui E a Tiguan, o Space, 7 lugares que estão aqui em exposição no AgriShow Realmente eu acompanhei o lançamento do novo motor V6 Diesel Fantástico, a Amarok V6 Realmente é a força que vem de dentro A força que vem de dentro é a picape com maior potência no segmento aqui no Brasil Então não tem picape mais potente que a nossa Amarok V6 Eu acompanhei no lançamento isso realmente A Amarok na pista de retomada com as concorrentes E ela deixa todo mundo comendo poeira literalmente Olha, o importante é que nós combinamos a tecnologia alemã, inovação, segurança, potência e conforto Então juntar tudo isso em uma picape é difícil E acho que nós temos um produto vencedor E a Tiguan também que ficou maravilhosa, lindíssima A Tiguan, todos os nossos lançamentos são uma nova plataforma da Volkswagen a nível mundial Que é a plataforma MQB Que é uma plataforma modular Que foi desenvolvida na Alemanha Tem tecnologia, segurança Porém o desenho é feito com os gostos dos consumidores brasileiros e da América do Sul Então por exemplo, essa Tiguan e a plataforma MQB tem sete lugares Tem três fileiras para todas as famílias que querem utilizar o carro E vem muito mais pela frente, né Pablo? Vem muito mais Temos produtos com transmissão automática O Gol e o Polo estão por vir no início do segundo semestre deste ano Temos a Tiguan, mais um SUV no início do ano próximo E aí terá muitas mais novidades que não posso contar por enquanto Em breve a gente conta aqui para o pessoal de casa No quadro da Santa Emília Volkswagen também Grande parceira há mais de 50 anos com a Volkswagen aqui em Ribeirão Preto Uma grande parceira, excelentes pessoas Uma tradição com nossa marca Até a próxima Até a próxima, muito obrigado Valeu E agora eu converso com o Dado Guião Que é presidente da Asobrave Que é a associação brasileira de distribuidores Volkswagen E acompanho o presidente para a América do Sul e Brasil Pablo Dissi, que esteve aqui na Grishow No estande da Volkswagen Brasil Contando as novidades, né, Dado, do mercado O crescimento da rede Volkswagen E o crescimento da própria Volkswagen A nova Volkswagen Fabinho, é um prazer estar aqui com você novamente Aqui na Terrinha, Ribeirão Preto, minha terra Que infelizmente eu tenho vindo muito pouco para cá Estou ficando mais lá em São Paulo Exatamente, Pablo me convidou Estou acompanhando A Volkswagen vive um novo momento Com 20 lançamentos Já lançou o Polo ano passado O Virtus A Amarok V6 Agora lançando a Tiguan Ao Space Tem muito mais novidade nesse segundo semestre Então para mim Um Ribeirão Pretano Sendo a segunda geração de presidentes da Asobrave Meu pai já foi presidente É um privilégio muito grande Poder estar passando essa nova fase Junto da marca Volkswagen É, realmente é a nova Volkswagen O crescimento também De concessionárias, né De funcionários, colaboradores também Exatamente, Fabinho Como a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho mais cedo, né Hoje a gente tem nas nossas concessionárias Na marca Volkswagen Estamos crescendo Vendedores, diretores E muitos diretores, vendedores da concorrência Já estão vindo para a nossa marca Então a Volkswagen vive um momento sensacional Diferente E estamos crescendo Isso é muito importante Principalmente no nosso varejo Na venda dentro das concessionárias E agora eu converso com Egno Ferreira Silva Diretor comercial do grupo Santa Emília E da Santa Emília Volkswagen Egno Programa forma acompanhando o stand da Volkswagen Brasil Aqui na 25ª Agri Show Conversei com o presidente Contou para a gente sobre a nova Volkswagen Vários lançamentos, já aconteceram alguns durante o ano E agora também a Agri Show Terminou, mas ela continua lá na Santa Emília Volkswagen, é isso? Exatamente Fabinho Mais uma vez, obrigado pela presença Agri Show está sendo um sucesso de vendas A Maroc está sendo o destaque da feira Sem dúvida alguma E o produtor rural, o frotista Que não teve como vir até a feira Lembrando que até dia 11 Ainda funcionam as mesmas condições para a feira Então é uma oportunidade que nós estamos oferecendo Para aquele cliente que não deu para vir aqui Ir na Santa Emília e fazer o seu pedido Ó pessoal, então você produtor rural Que não teve oportunidade De vir aqui no stand da Volkswagen do Brasil Aqui na Agri Show, não tem problema Até o dia 11 de maio É só você ir até a Santa Emília Volkswagen Tanto qualquer unidade da Santa Emília Volkswagen Qualquer uma das unidades Você sabe, é lá na rotatória Amin Calil Nós temos a unidade Fius, Anel Viário E nós temos a unidade Sertãozinho Qualquer uma das três unidades Dá para fazer o pedido até dia 11 Não dá para esperar mais que isso Dia 11, aceitamos o pedido ainda com a mesma condição da feira Então, você produtor rural As mesmas condições oferecidas aqui do stand No stand da Volkswagen do Brasil Na 25ª Agri Show Continuam em qualquer unidade da Santa Emília Volkswagen Muito obrigado pelo convite Programa Forma Acompanhando Essa nova fase da Volkswagen Muito bom, eu já acompanhei esse ano O lançamento da Amarok V6 Diesel Acompanhei também o lançamento do novo Polo E o lançamento do novo Virtus Tudo isso você encontra na Santa Emília Volkswagen Muito obrigado, até a próxima, Egno Obrigado você, Fabinho Sempre presente com a Santa Emília É isso aí Santa Emília Volkswagen Essa combina com você É isso aí pessoal E agora o programa Forma Faz um rápido break E após o intervalo você vai ver Um evento especial realizado pela ORI Home Decor Em Ribeirão Preto Eu volto rapidinho Até já Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa Ai, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco Nossa, a gente nem chegou E já tá pensando na sobremesa O Mousse Cake da Itatiaia Agora é My Mousse Cake O Mousse Cake que você sempre amou Com tudo que você sempre pediu Iluminar é uma arte E na Cia Luz Você encontra toda a sofisticação e requinte Do mercado de iluminação e design Com showroom completo A loja conta com uma equipe técnica Atendimento personalizado E recursos técnicos que possibilitam O desenvolvimento de projetos sofisticados E exclusivos Conheça nosso showroom e se encante Avenida Presidente Vargas 407 E o programa Forma já está de volta Para apresentar um evento especial Realizado pela ORI Home Decor Em Ribeirão Preto Acompanhe E para contar tudo isso para a gente Converso agora com Murilo Diniz Diretor da ORI Home Decor Murilo, hoje aqui você recebe No Centro de Distribuição da ORI Home Decor Em Ribeirão Preto Profissionais, arquitetos, decoradores Desargos de interiores, paisagistas Que vieram conhecer a história Dos vasos vietnamistas Uma palestra muito bacana Que você realizou aqui Contando tudo isso A origem, a história O processo produtivo Mas antes de falar sobre tudo isso Conta para a gente O que é a ORI Home Decor Fabinho, obrigado mais uma vez De você estar aqui com a gente A gente já tinha gravado uma vez na loja Ou duas vezes E agora aqui no nosso CD Isso aqui é muito especial para a gente Que é onde tudo acontece Aqui que é o nosso coração Onde a ORI nasce Então aqui nós recebemos os containers A ORI nasceu há sete anos atrás Vindo de um sonho que eu tive Eu morei na China por três anos Eu trabalhava na área de logística internacional lá E voltando para o Brasil Surgiu esse sonho Que hoje é uma realidade Já há sete anos Foi se expandindo A gente tinha loja E hoje a gente já tem esse galpão Que é bastante grande A gente acabou de receber um container do Vietnã Outro da China E aí surgiu a ideia de trazer os profissionais hoje Os paisagistas Para conhecer a nossa estrutura Entender a dimensão que é a ORI hoje Que não é só uma loja A gente tem toda a parte de atacado E distribuição também para lojistas do Brasil inteiro A ideia de trazer o pessoal Foi justamente explicar uma parte mais técnica E até ensinar o próprio profissional a comprar E a especificar para o cliente dele Porque muitas vezes o cliente fica nessa dúvida Eu vou gastar um pouco a mais Para comprar um vaso vietnamita Ou o nosso chinês Que a gente chama linha Premium Mas é um gasto supérfluo Não é bem assim O vaso não é só mais bonito Ele tem toda uma qualidade Ele é muito mais resistente Você não vai ter trabalho daqui a dois anos De trocar esse vaso Porque ele descascou Ou porque ele trincou O vaso vietnamita é para o resto da vida Você nunca mais vai ter essa dor de cabeça Você pode perder a sua planta Você vai precisar contratar um jardineiro Ou um paisagista para trocar tudo isso Você vai sujar a sua casa inteira Então que o profissional saiba comprar Então hoje eu espero que todo mundo tenha entendido Aprendido um pouquinho com a gente De olhar para a cerâmica e saber O chinês, o brasileiro é uma cerâmica mais vermelha Por exemplo O vietnamita já é mais claro, mais branco Qual a espessura? O chinês ele é muito fino O brasileiro também O chinês ele é quase o dobro de espessura Então ele não vai trincar praticamente nenhum Vietnamita, né? A gente vê a diferença aqui por esse vaso O pessoal de casa entender melhor Esse vaso é um vaso chinês Um premium Então ele tem também uma espessura muito maior Ele é a argila Ele é um pouco mais marrom A vietnamita ele é mais cinza E a diferença também Para o pessoal entender Que o vaso chinês ele é queimado em fornos altos Então um vaso é colocado com a boca sobre o outro vaso Então a gente não tem o esmalte entrando no vaso O vietnamita o esmalte entra no vaso, né Murilo? Exato Tornou-se um sinônimo quando o público vê hoje um vaso esmaltado Ele já automaticamente fala vietnamita Mas é muito importante falar que o vaso vietnamita Ele é produzido obviamente no Vietnã E o vaso chinês é produzido na China Não vamos chamar só porque ele é esmaltado Um vaso que foi produzido aqui no Brasil de vietnamita Ele não é Como a gente estava comentando até É a mesma coisa de se tomar uma champanhe Ou tomar um espumante Aqui o vietnamita veio do Vietnã Ele passa por um processo específico Tanto essa linha que a gente trabalha China Premium ou vietnamita Os dois são produzidos em fornos a lenha A diferença é que esse chinês é produzido nos fornos altos E um vaso ele vai em cima do outro Então é por isso que ele não leva o esmalte na borda Já no Vietnã ele é colocado todo espalhado no chão Então ele é esmaltado até em cima Até a borda Você também mostrou aqui opções para a utilização Para a especificação dos projetos Isso A gente tem trabalhado hoje muito com construtoras Também com muito público corporativo Condomínios, prédios Porque hoje felizmente a gente conseguiu Passar essa informação E que o público entenda Que comprar um vaso mais barato hoje Pode ser uma economia no curto prazo Mas no longo prazo é um desperdício de tempo De trabalho e de dinheiro Você vai precisar trocar esse vaso Então construtoras de alto padrão Que antes entregavam esses prédios Com vasos de cimento Ou vasos jateados Entenderam que daqui a um, dois anos Isso vai desvalorizar o prédio Porque esses vasos vão estar descascados Ou trincados Hoje eles investem com a gente nos vasos vietnamitas E entregam um produto que vai durar o resto da vida Se você não tiver alguém muito desastrado Tomando conta da sua planta E ele não cair no chão Ele não vai quebrar Independente da força de uma raiz É raríssimo que isso trinque um vaso Da nossa linha Tanto da China como do Vietnã Então invista um pouco a mais Porque nós somos uma distribuidora Então temos essa vantagem De ter trazido para o Brasil Um vaso de altíssima qualidade Com preço acessível Então hoje a gente atende clientes em Ribeirão Onde temos a loja física Mas também distribuímos para o atacado E para clientes do Brasil inteiro A gente tem aí toda a estrutura Já desenvolvida com De frete com transportadoras especializadas Nós fazemos engradados de madeira Para que não tenha nenhum problema de avaria Com esses produtos Realmente a Ori Home Decor Presente em todo o Brasil E eu conversei também aqui Com os profissionais presentes Alguns profissionais que estiveram presentes aqui Acompanhando a palestra Sobre vasos vietnamitas Da Ori Home Decor Aqui no CD No centro de distribuição da Ori Vamos acompanhar E agora eu converso com a arquiteta Ana Karina Budi Que também acompanha aqui No centro de distribuição da Ori Home Decor Em Ribeirão Preto A palestra sobre vasos vietnamitas E também veio conhecer o próprio centro de distribuição Agora que o Murilo recebeu também Vários containers Com vasos tanto da China Como do Vietnã E o interessante Ana É que você veio aqui conhecer O local E também a palestra E conhecer um pouco mais Sobre a história A origem E também o processo produtivo Dos vasos vietnamitas Oi Fabinho É isso aí Há tem um tempo Já até conversei com o Murilo Falei para ele Que era muito interessante A gente saber Dessa diferença Dos vasos vietnamitas Dos chineses Para a gente poder indicar Para os nossos clientes Com mais propriedade Eu uso muito Os vasos da Ori Nos meus projetos Porque são vasos que dão vida Dão cor Eu acho que eles realçam o ambiente E deixam com muita sofistificação Eu visito muito a loja Que fica ali na Nova Aliança E vale a pena Realmente aqui Essa quantidade de vasos Ele até separou De um lado Os vasos vietnamitas E desse outro lado Aqui os vasos chineses Realmente para mostrar As diferenças Do processo produtivo E como cada um Pode ser especificado Nos projetos É isso mesmo Eu acho que vai ser Bem interessante Essa palestra Eu acho que vai ter Bastante conteúdo Para a gente Como profissional E eu fiquei encantada A hora que eu cheguei aqui Nesse centro de distribuição De ver a quantidade de vasos Dessas belezas aqui As belezas do Oriente É isso mesmo Fabinho Muito bom Obrigada Ale, você veio aqui Especialmente hoje Já acompanhar a palestra Já que você trabalha Há muito tempo Com o Murilo Um grande parceiro Nos seus projetos Paisagísticos E com os profissionais também É isso aí, Fabinho A nossa parceria É bem afinada Ambiental Paisagismo Ior Decor Então Sempre que o Murilo Vai fazer algum evento A gente está junto Porque a gente trabalha Com esses vasos Dia a dia Então colocando As nossas plantas O cliente dele me liga O meu cliente Liga para ele Então a gente tem Essa interação Que é bem bacana Aqui você criou Um cenário Para mostrar um pouquinho Quais plantas Podem ser usadas Nestes vasos É Essa explicação do Murilo É bem bacana E bem esclarecedor E importante Para quem está em casa Porque você vê um vaso Pintado Esmaltado Colorido Muita gente Ah, é o vietnamita E muitas vezes Não é o vietnamita Eu chego na casa De um cliente E o cliente fala Ah, eu tenho uns vasos Vietnamita aqui Para plantar E eu chego lá e falo Ah, esse não é o vietnamita Então você acha Então você acha que vai ter Uma durabilidade eterna Você acha que vai ter Uma beleza Aquela beleza vai durar Não vai acontecer isso Isso só acontece Com os vasos Que são do vietnamismo Ou muitos deles chineses Como o Murilo falou Já que os vasos vietnamitas Eles têm uma espessura Diferente Então eles suportam As raízes mais fortes Porque as plantas crescem E essa diferença é importante Exatamente Você vê vasos Que não são originais Ele descasca Ele perde a cor Ele fica opaco E racha Não tem jeito Fica no tempo Água E sol Então ele vai estragar E quais tipos de plantas Podem ser usadas Em vasos vietnamitas Vasos chineses Olha Aqui por exemplo Nós criamos alguns cenários Para a palestra do Murilo Com plantas Claro que aqui tem planta de sol Planta de sonda Porque a gente não precisava Se atentar a isso Porque vai ficar aqui um tempo só Mas é muito importante A gente saber a planta certa Para o vaso E o local que essa planta vai ficar E esse vaso vai ficar Eu tenho o formato correto Do vaso Para cada planta O ambiente de sol De sombra Se é um ambiente fechado Ou não Por exemplo Você pega um shopping Uma agência bancária Que você tem ar-condicionado Mas não tem ventilação Então vai te restringir O uso de plantas Nesse local Entendeu? Então isso é muito importante Você ter o acompanhamento De um profissional De preferência Um engenheiro agrônomo Que entenda De cada perfil de planta Isso é muito importante A gente atentar a isso E da vida ao ambiente Ao lugar Realmente Muda tudo Com certeza Você humaniza aquele ambiente Com planta E é perfeito E o colorido Dos vasos de atinamitas Ele vai realçar Aquele ambiente Às vezes você tem Um ambiente monocromático Você joga Uma cor diferente Com um vaso E uma planta Vai realçar aquele ambiente Bastante Bem legal Muito obrigado E até a próxima Valeu Obrigado Fabinho E agora eu converso Com o designer De interiores Luiz Trentino Que também acompanha A palestra Sobre vasos vietnamitas Aqui no centro De distribuição Da Ori Home Decor Luiz Você sempre usando Vasos vietnamitas Chineses Todos os produtos Também da Ori Mobiliário e decoração Em seus projetos Sempre Fabinho A gente está com a Ori Já tem pelo menos Uns 4 ou 5 anos Essa parceria Ela vem de tempos Já A gente conhece produto Há muito tempo Hoje em especial O Murilo trouxe Bastante novidade Bastante coisa Containers Com uma diversificação De modelos Estilos de vaso Cores diferentes Então assim É uma empresa Uma importadora Que realmente Ela cuida Dessa parte nossa E faz com que Nós profissionais Temos gosto Prazer em usar Esse tipo de produto E hoje foi muito importante Esse conteúdo Sobre a origem Dos vasos vietnamitas Também Processo produtivo O que são As diferenças Entre cada um Pra saber também O que falar Com o seu cliente É exatamente Porque o que acontece A gente vê O processo de produção A gente vê A fabricação A diferença A extrema qualidade Que é feito E que a gente consegue Mostrar pro cliente Que não é simplesmente Um vaso de cerâmica Pintado Mas vai muito mais Além disso É uma qualidade É a queima É o esmalte São vários processos Que fazem com que Tenha essa qualidade E que claro Tenha essa estética perfeita Até a próxima Luiz Obrigado Obrigado A nossa ajuda É a gente estar À disposição sempre Muito obrigado De novo Murilo Parabéns pelo evento Pela palestra Sobre vasos vietnamitas Os profissionais Realmente gostaram Bastante Adoraram Porque eles ficaram Conhecendo a história Origem O processo produtivo Dos vasos vietnamitas E as diferenças Também entre vasos vietnamitas China Premium E os nacionais Então O pessoal de casa Também que acompanhou Toda a nossa matéria Eles encontram Tudo isso Na loja física Da Ori Home Decor Na rua Leda Vacimon Em Ribeirão Preto Exato Fabinho Também tive a oportunidade De conversar com os profissionais Eles gostaram bastante Por ter essa informação Mais técnica Agora eu acredito Que eles tenham Mais argumento Pra explicar pro cliente Que não é uma compra De um item supérfluo Que vale a pena Investir E trazer uma coisa Que vai Te trazer um benefício E te livrar de dor de cabeça O resto da sua vida E tudo isso Você pode encontrar Aqui na nossa loja física Que fica na rua Leda Vacimon 750 No bairro da Nova Aliança A gente está muito bem localizado Próximo do novo mercadão Da cidade Entre os dois shoppings Ribeirão Shopping E Iguatemi A gente tira todas as suas dúvidas Nós trabalhamos também Com demonstração De poder levar esse vaso Até a sua casa Colocar Provar diferentes cores Diferentes alturas E tamanhos Isso facilita muito O processo de escolha Desses vasos Temos também Muita informação No nosso site Nas nossas redes sociais Você pode acompanhar A gente no Instagram E no Facebook E até o nosso CD Também Pra quem quiser Sentir curiosidade É só marcar um horário Que a gente te recebe Aqui também Murilo E pra contar O pessoal de casa A Ori Home Decor Não trabalha somente Com vasos vietnamitas Você encontra Muito mais A das belezas do Oriente Então são vasos Vietnamitas Chineses Também móveis E tudo pra decoração Tudo vindo do Oriente Isso O nosso nome Ori Ele vem de Oriente Nós somos uma empresa 100% especializada Em decoração oriental E asiática Hoje trabalhamos Com cinco países A gente tem aqui Que vocês já viram hoje Vietnã E uma parte Do que a gente trabalha Da China Porque a China A gente trabalha muito Também com a linha De porcelana Que é muito tradicional Da China A linha de móveis E acessórios Além disso A gente trabalha também Com Índia Tailândia E Indonésia Toda a parte De cestaria Esculturas Móveis Muitos móveis Entalhados É uma decoração Muito exclusiva Para conhecer um pouco melhor Também Tudo que você encontra Na Ori Home Decor Aqui em Ribeirão Preto E para todo o Brasil Também Acesse o site Oridecor.com.br E descubra As Belezas do Oriente Murilo Muito obrigado pelo convite Gostei bastante Obrigado Fabinho Até a próxima Espero receber você aqui E toda essa turma Muito em breve E também Quando quiserem Voltar a loja Será um prazer Receber todo mundo Descubra As Belezas do Oriente Com a Ori Home Decor É isso aí pessoal E assim nós terminamos Mais um Programa Forma Aqui pela TV Tati Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Para rever Todas as nossas matérias Acesse o nosso site Programaforma.tv Ou baixe gratuitamente O nosso aplicativo Disponível nos sistemas iOS ou Android Lá você encontra Vídeos, fotos E muito mais Também faça parte Das nossas redes sociais Eu te convido A acompanhar Toda segunda-feira Das 7 às 9 da noite O nosso programa Rádio Forma Com o Fabinho Site Na Tati FM 97.1 Também baixe Gratuitamente O aplicativo Tati FM Um TH-THI Para ver E ouvir O nosso programa Ao vivo Direto do estúdio Até o nosso próximo Programa Forma Até lá Tchau